O Davidson e a ex-esposa Aline vieram resolver um conflito envolvendo a guarda do filho de 13 anos. Seria mais uma audiência comum, não fosse pela presença da Gilmara, que é intérprete de Libras. A Gilmara é servidora da Secretaria da Mulher e faz parte da Central de Interpretação de Libras. Ela nos falou que atua como intérprete desde 2006 e hoje veio participar desta audiência a pedido do Sejusque pré-processual do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. As pessoas às vezes falam assim, ah, é legal, é interessante. Não, ele é necessário. Sem acessibilidade, sem a garantia da Libras atendendo as pessoas surdas, não tem como haver uma audiência clara, uma vez que a outra parte não vai estar ciente do que está sendo falado. Então há necessidade, sim, do profissional tradutor e intérprete de Libras. Salete é servidora da Casa da Mulher Alagoana. Ela lembra que o Sejusque procurou a casa para que no início intermediasse o conflito entre o casal e providenciasse um intérprete. O conflito humano já é difícil para quem é normal. Você imagine um casal surdo, que agora é surdo e mudo, a linguagem é surda, e você tem que interpretar aquela situação. Então nós ficamos impotentes e na mesma hora a Casa da Mulher tomou a iniciativa de convidar o intérprete. Foi assim que nós fizemos a visita domiciliar. Davidson disse estar satisfeito com a presença da intérprete, garantindo que o processo deles possa fluir de maneira rápida e tranquila. É uma atenção que é importante, porque a falta de comunicação não deixa a gente feliz. Quando existe acessibilidade, a gente fica feliz e aí orienta, não fica aquela questão da dependência sempre da família ter que estar junto. Quando a gente vem ter intérprete, a comunicação flui, a justiça também fica clara para ele o nosso posicionamento e por isso eu aproveito para agradecer o juizado. A juíza Marcela Pontes é a responsável por este Sejusque. Ela destacou o papel do judiciário na busca pela inclusão das minorias e na realização das políticas de inclusão. A gente conseguiu que eles se sentissem confortáveis, se sentissem aptos a demonstrar autonomia para celebrar um acordo de maneira consensual, com o apoio da equipe multidisciplinar. Então a inclusão social, nesse caso, está mais gritante do que nos outros.